O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz comerecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz comerecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu, é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque, 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 porque Ele é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu E nada meu é todo seu E nada meu é todo seu, é todo seu Legenda de salmo Lá que começa a sair É só cena de álcool e status superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra cá Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada E troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha